Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um webinar da Adseu. Muito obrigada pela presença. Eu acho que está tudo indo muito bem, por enquanto. A gente teve uns imprevistos antes da internet, mas eu acho que agora está tudo indo certo. Qualquer coisa vocês me avisam aqui pelo chat, que a gente vai estar acompanhando, tá? Muito obrigada. Espero que seja, aí nós vamos ter umas, espero uma hora, uma hora e meia de boa discussão aí. Espero que gere bastante perguntas. Eu gostaria de iniciar a noite, né? Parabenizando nossos pecuaristas aí pelo dia. Aí agradecer bastante por todo o trabalho que vocês fazem para produzir os alimentos aí de altíssimas qualidades trazer para a nossa mesa. A gente fica muito feliz de trabalhar nessa cadeia que é tão produtiva e que significa tanto para o nosso país. Espero que todos estejam bem, em casa, com as famílias e trabalhando com segurança. Essa pandemia tem sido, para a gente, questão de empresa aqui, um pouco complicada. Fica bastante tempo em casa, mas a gente está tentando conduzir da melhor forma e usando essas oportunidades para dividir conhecimentos, gerar bastante discussões, coisas que a gente gosta de fazer muito. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Lopes, sou responsável pela área de ruminantes da Adseu, na América do Sul, tenho meu background bastante na área de leite, mas nos últimos três anos tenho intensificado a minha participação e conversando bastante com o pessoal de corte. E a gente tem colhido bons frutos nesse mercado e tem bastante interesse da empresa e também na minha parte de entender mais, procurar saber as necessidades e como a gente pode ajudar com as tecnologias que nós temos em mãos. Para quem não conhece muito a Adseu, a Adseu, a gente fala que é uma idosa senhora de 80 anos, tem a base em metionina, começou com metionina, é uma das líderes globais no mercado de metionina de monogássico e líder global no mercado de metionina protegida para ruminantes. Tem outros produtos, a gente pode falar um pouquinho no final, mas hoje o nosso foco vai ser discutir realmente alguns dos nossos dados, nosso trabalho que a gente tem feito com as metioninas protegidas em gado de corte. E gostaria de agradecer ao professor Eduardo Schmidt por mais uma vez estar com a gente e mais essa oportunidade de discutir os trabalhos que nós temos desenvolvido aí nos últimos três anos. Eduardo, tem me aguentado aí te perturbar bastante, mas eu acredito que tem sido uma parceria muito boa, a gente tem aprendido bastante junto, eu gostaria de agradecer muito o pessoal do NUPEC, fazer a introdução primeiro do professor Eduardo, né? O professor Eduardo Schmidt tem graduação em medicina veterinária, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pelotas, fez a parte do doutorado na Universidade de Linóis, focando nessa parte de nutriogenomas. Foi pesquisador da Embrapa por três anos, certo, Duda? E foco de pesquisa, metabolismo de ruminantes, com foco também nessa parte de epigenética, reprodução e nutrição em geral. A gente tem feito um trabalho aí junto com o Eduardo, mais o pessoal do NUPEC, que é o grupo de pesquisa que o professor coordena junto com outros professores na Universidade Federal de Pelotas. E, bom, eu acho que, Duda, por favor, desculpa, Duda, professor Eduardo, a intimidade vai... Pode ser, Duda, todo mundo me conhece assim. Inicialmente, muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade de estar aqui. Hoje, nesse momento, olha só, coincidência ou não, o dia do pecuarista, né? E é que nos traços muito maiores. Eu, quando entrei na veterinária, sempre vencei em trabalhar com grandes animais. E hoje, para mim, é uma satisfação poder estar aqui, dividindo um pouco do conhecimento que a gente está tentando gerar na universidade e também na Embrapa também, seguindo com vocês, estudantes, secularistas, e outros profissionais da área aí. Então, para mim, é uma satisfação. Eu já agradeço. Bom, podemos iniciar, então? É, eu estou até dando uns cortezinhos para mim, Duda. Eu não sei se é só na minha internet, mas o pessoal vai avisando aqui para a gente, o pessoal só, seguindo a mesma sequência que a gente fez em outros, quem estava com a gente. Tem um balãozinho aqui embaixo, o Q&A, onde vocês vão colocar as perguntas. Esse, a gente vai seguir o modelo da apresentação, o Duda vai mostrar todos os slides, e depois, no final, a gente vem com as perguntas para gerar as discussões. Por favor, fiquem à vontade de perguntar, de questionar. Vamos gerar, fazer isso aqui, uma discussão bem proveitosa, por mais que a gente tenha dados aqui ainda, nós estamos, muita coisa vindo do leite, como vocês sabem, quando a gente fala de nutrição de aminoácido, em gado de leite está um pouco mais avançado do que nutrição de gado de corte para aminoácido. Então, hoje a gente já pode pegar muitas coisas que nós temos de dados, a de ser o mesmo como uma empresa que o foco é metionina. A gente já tem 30 anos de experiência no campo em vacas de leite, gerando mais de 80 trabalhos publicados no Junior Dairy Science. Então, muitas dessas coisas, a gente consegue hoje, essa parte de epigenética, de programação fetal, de reprodução, replicar um pouco para gado de corte. E eu acho que foi por aí que começou toda a discussão, né, Duda? Até a gente pegando dos trabalhos que nós temos em gado de leite, como aplicar isso para corte, e gerando dados mais, eu acho que inovadores, que o Duda vai mostrar hoje. Bom, eu acho que sem mais delongas, nós vamos iniciar. Pode dividir sua tela, Duda, e eu vou desligar meu vídeo aqui. Ok. Todos estão vendo minha tela? Está tudo ok? Fernanda, tudo ok? Tudo ok, Duda. Tá, perfeito. Então, pessoal, mais uma vez, então, uma satisfação estar aqui hoje, né, agradecer imensamente a Adseu. e a gente vem em uma trajetória, em uma história já, que a gente pode começar a contar desde 2016, trabalhando com essas estratégias. Estratégia de suplementação, uma termina protegida para vacas de corte, né, algo recente, né, e a ideia é colocar isso dentro de estações reprodutivas, onde a gente sabe que a gente vive num país com alto desafio de ambiência, né, um país tropical, e a intenção, depois, ao longo da palestra, a gente vai aprofundar um pouco mais no tema, mas, então, é usar a metionina nesse período de estação de ATF, né, em períodos de alta temperatura de umidade. Bom, aqui eu coloquei, na verdade, esse primeiro slide, eu cito alguns nomes, mas a turma lá é grande, do INPEC, né, hoje a gente tem cinco professores trabalhando, o professor Márcio Nunes Correia é o coordenador do grupo, nós integramos junto com ele a coordenação, e nós temos vários estudantes de graduação que ajudaram a enriquecer essa apresentação de hoje. Bom, o que a gente vai abordar hoje? Basicamente, o que a ideia de abordar é falar algumas considerações gerais, né, e desafios do clima e biotécnicas da reprodução, a gente quer trazer esse assunto para uma discussão mais crítica, falar um pouco de adaptações metabólicas durante o estresse terno, que é o motivo de a gente tentar começar a utilizar produtos de alta tecnologia, no GADC, uma nutrição de precisão no GADC. E, bem dizer, a suplementação, então, estratégica com metionina durante os protocolos de ATF. Então, vamos falar um pouco dos efeitos na temperatura interna dessa metionina e seus possíveis mecanismos de regulação, efeitos no ganho de peso, tanto da vaca solteira como aquela vaca com criopé durante os protocolos, e algumas variáveis reprodutivas que a gente avaliou nesses estudos. E, por fim, eu fecho a apresentação, são dados ainda, nós ainda não temos dados gerados no grupo, né, com a suplementação metionina, mas em breve esperemos apresentar alguma coisa, né, com esse foco. Falando da minha trajetória, então, eu sou natural de Caxias do Sul, na Serra, onde hoje eu acho que fez menos um, talvez, é um frio bem intenso. Fiz mestrado, fiz graduação, mestrado, doutorado, na UFPEL, um pouco de endogenia que eu tentei quebrar nessa ida para a Ilinóis durante o doutorado, onde eu trabalhei com o professor Juan Lor nessa parte de um trifisogenômico. Retornei como pós-doc, trabalhando sempre nessa, com transtornos metabólicos, principalmente em vacas leiteiras. O meu mestrado trabalhei com IATF, daí também essa vontade, esse gosto por trabalhar com reprodução em gás de corte. mas entendendo que o modelo da vaca leiteira é um modelo desafiador em transitar tecnologias entre o gás de leiteiro e o gás de corte, sempre foi um anseio meu de buscar o fim da tecnologia e colocar isso em prática nas duas frentes, tanto no gás de corte quanto no gás de leiteiro. Então, nesse período com o pós-doc, em seguida, eu fui chamado na Embrapa Rondônia, onde me deparei com um grande desafio de trabalhar com a pecuária leiteira na região. Bom, como eu falei, sou natural de Caxias do Sul e a primeira coisa que me reparei e que me desagradou bastante no norte foi aquele que eu falo do gás de Caxias do Sul não acostumado com calor o ano inteiro. Isso me chamou atenção e eu pensava, não, esses animais aqui tem que de alguma forma sofrer também com esse calor. Então, daí surgiu um pouco essa vontade de trabalhar e tentar entender o efeito desse clima na produção. Bom, estudando, obviamente, um pouco mais, a gente vê que é um problema crônico de muitos países e aqui esse dado é um dado bem conhecido para quem trabalha com gado leiteiro. É um estudo com base em números da produção nos Estados Unidos que mostra o impacto de 897 milhões de dólares do efeito do estresse térmico na produção de leite. E no rebanho de corte também não é diferente. Esse mesmo estudo mostra também que o impacto na pecuária de corte gira em torno de 369 milhões de dólares. No gado leiteiro isso é tão tão verdade que esse impacto é grande e a preocupação é tamanha com isso que hoje a gente vê a nossa produção leiteira mudando de perfil no país. Nos Estados Unidos já é uma realidade e aí eu gostaria de abrir um parênteses estudos recentes aqui até por uma pesquisadora aqui do Brasil que hoje está na Universidade da Califórnia mostrou que nos Estados Unidos o único lugar onde não justifica a ambiência de rebanhas leiteiras é no Alasca. Então para vocês verem o quanto o estresse térmico isso economicamente foi demonstrado por números que o único lugar onde não justifica construir um balcão para dar um conforto térmico para uma vaca leiteira nos Estados Unidos é no Alasca. O resto todos eles o investimento se paga. Então isso é muito mais forte esse debate de lugar leiteiro na LeCorte a gente tem alguns trabalhos que mostram essa problemática mas em bem menor quantidade e qualidade de dados. Então é importante a ambiência da climatologia para o gado de corte que hoje o país investe no sistema ABC que bonifica então é uma meta que o Brasil estabeleceu para diminuir a emissão de carbono incentivou medidas como o ILPF que é uma rede hoje muito bem estruturada e que traz bastante à toa nessa questão do estresse térmico por conta de propiciar maior conforto para os animais e isso refletir em maior ganho de peso dos animais. Além obviamente de todas as questões que envolvem a questão de produtividade de pastagem por integração lavoura e pecuária e nesse caso também pecuária e floresta. Então são dados que estão aí estão crescendo eu sou suspeito para falar que nessa minha estada na Embrapa Rondônia a gente trabalhei um pouco com isso e eu acho que é um caminho sem volta para o país pensando na pecuária moderna. Bom falando um pouco da reprodução e estresse térmico isso tem uma relação bem íntima e de um tempo para cá esse é um dado do professor Pietro Garicelli que é uma pessoa incansável em difundir a biotécnica da IATF e também transferência enfim e esse dado é bem marcante porque mostra a medida que lá desde 2002 começou a IATF entrar no mercado nacional ela passou a ser dominante e hoje ela domina então o cenário do número de inseminações e acho que a gente ainda tem muito que evoluir nessa biotecnologia na difusão dessa biotécnica a gente pode aumentar ainda mais esses números mas mostra assim que a gente está crescendo demais e o Brasil é referência nessa área de biotécnicas da reprodução e difundindo tecnologia isso traz novos desafios aí novos desafios que vem por conta de uma nova proposta uma qualidade de carne uma carne com maior qualidade obviamente e isso através de cruzamentos e me chamou atenção na viagem que nós fizemos o ano passado no Mato Grosso onde a gente vê já o sangue angus sendo colocado em todas as vacas nelore pensando no produto de qualidade por uma exigência do mercado interno e externo então isso também é uma realidade que a gente está se deparando agora e o que vai demandar também de nós talvez nos debruçarmos um pouco sobre esse tema que a gente vai tratar hoje aqui bom esse é um gráfico que eu trago só para introduzir o tema que a gente vai conversar então a gente hoje usa o índice de temperatura e unidade ou do inglês em alguns dados que eu vou mostrar aqui aparece dessa forma e nada mais é do que um índice de conforto térmico dos animais e aqui estabelecendo uma faixa entre 79 e 70 e a gente pode observar aqui que na região de Porto Velho por exemplo o período onde a gente realiza EATF é justamente um período quente claro que não é tão quente quanto o período seco mas é um período quente também e aqui tem alta umidade alta temperatura nesse período e com isso eu queria trazer essa reflexão porque no momento que a gente está inseminando 100% nosso rebanho em um dia que é a proposta do protocolo de EATF e depois retornar a inseminar esses animais muitas vezes que agora novos protocolos de ressincronização então a gente está puxando um momento crítico que é o momento da concepção para um dia ou uma semana específica daquele mês e muitas vezes esses dias e essas semanas críticas para uma concepção e para uma gestação ia termo elas culminam também com um período crítico de altas temperaturas e alta unidade e que a gente sabe que tem um prejuízo isso já demonstrado exaustivamente por vários pesquisadores em várias etapas tanto no gameta feminino no folículo dessa sua origem no folículo primário até na chegada dos espermatozoides existem momentos que o estresse pode para essa fertilidade então aqui por exemplo no momento um por exemplo seria o momento crítico então para essa maturação final do folículo e para que ocorra uma fertilização então a gente pode ter uma menor expressão de cio menor expressão de éssor é um dos exemplos alterações na cromatina do espermatozoide temperatura elevada já foi demonstrado o tempo que esses espermatozoides ficam no ístimo esperando para fecundar se exposto a uma alteração de temperatura abrupta isso pode levar a uma queda na fertilidade também e o embrião em si também é altamente afetado principalmente nos primeiros três a quatro dias e que esse slide é um pesquisador muito conhecido nos Estados Unidos no mundo o Peter Hansen no Brasil também tem vários trabalhos dele focado nessa questão de estresse térmico é uma linha de pesquisa do professor Peter Hansen que há muito já mostra interferências do estresse térmico desde lá desse folículo primário até um folículo pré-ovulatório e principalmente aqui esse slide eu trago para destacar esse momento entre três e quatro dias pós a fertilização onde o embrião está com uma divisão celular com uma velocidade uma taxa metabólica altíssima e isso interfere na produção de várias espécies reativas de oxigênio que a gente chama que são danosas a célula a membrana celular e até algumas organelas e isso pode levar a um dano permanente para o embrião culminando com a perda reabsorção embionária então nesse período aqui é um período crítico que o embrião ele precisa de uma condição adequada para que essa gestação vá a termo certo e como eu destaquei anteriormente hoje a gente concentra esses períodos em uma semana em um dia e muitas vezes a gente não tem uma bola de cristal para saber quando que vai estar mais quente ou mais frio tem a meteorologia mas às vezes ela é então e também nós não podemos programar e não estamos nesse nível ainda de programar nossa estação reprodutiva de acordo com a meteorologia bom o estresse termo do metabolismo ele então o efeito na reprodução obviamente é um é um dos efeitos que o estresse termo causa e a gente tem um comprometimento sistêmico muitas vezes que vai gerar esses problemas na reprodução e quando a gente estava quando eu estava estudando lá na época estava em Rondônia ainda e estudando o assunto eu me deparei com esse artigo na verdade uma revisão do professor Baumgard e do professor Rout que para mim foi um divisor de águas do ponto de vista de explicar qual o efeito do estresse termo por isso em um gado inteiro no metabolismo energético desse animal e por que isso foi um divisor de água a metodologia que eles vêm utilizando e é uma metodologia muito comum em um gado inteiro que é a utilização por exemplo fazer o perfil que a gente chama a gente dispõe em um lote de animais ao estresse que a gente quer investigar nesse caso o estresse térmico os animais diminuem e ingestam e a gente tem um outro lote de animais numa condição de termoneutralidade nesse caso aqui em que a gente vai lá e retira a mesma quantidade de alimentos que os animais estressados deixaram de comer nós tiramos do termoneuro com isso o que a gente faz a gente filtra somente os impactos do estresse térmico nos tecidos porque antes o que se tinha tinha animais em estresse térmico os animais deixavam de comer e os animais que estavam em termoneuro comiam tranquilamente a mesma quantidade então ficava difícil de traçar comparativos do ponto de vista metabólico dos animais então essa metologia propiciou inferir várias coisas diferentes bom a vaca leiteira antes de a gente evoluir para essa questão do estresse térmico no metabolismo a vaca leiteira ela é muito desafiada principalmente no pós-parto recente porque ela de uma hora para o outro tem um grande volume de leite e isso é o principal motivo para ela adoecer principalmente nessas primeiras semanas pós-parto mas ela utiliza de mecanismos para tentar compensar então um balanço de energia negativa ou seja ela está produzindo mais energia mandando para fora mais energia do que ela está ingerindo então como é que ela faz isso ela faz uma mobilização de gordura assim como nós também parando de comer todos lembram da sensação de quando por um determinado não tiver um almoço no dia tem uma fome até perto do almoço quando chegou passou a hora do almoço deixa de ter fome porque teu organismo está mobilizando gordura produzindo corte cetônico que é o grande problema para as vacas leiteiras mas produzindo energia para músculo em todos os sistemas dessa forma então o animal se mantém com os tecidos todos funcionais bom nesse estudo de perfil o que o pessoal observou que a vaca em estresse térmico ela não faz não usa o mesmo mecanismo para buscar energia quando está produzindo então isso é um por isso que eu chamo que é um divisor de águas porque mostrou uma forma bem clara em que animais estressados nessa linha vermelha aqui não mobilizam gordura o néfo aqui são ácidos graxos não esterificados que são nada mais é que a gordura mobilizada depois de gordura da reserva de gordura que nós temos então e as vacas do perfil em que tiramos a comida dela ela respondeu o que? mobilizando gordura para produzir energia então a partir daí esses pesquisadores começaram a demonstrar uma rota rota metabólica que essa vaca estressada que é o que a mente utiliza para produzir energia para se manter é aminoácidos porque ela prioriza ela poupa de alguma forma a glicose e essa glicose não vai para a glândula mária passa a circular em maiores concentrações e gera uma hiperecinemia transitória e também uma mobilização de aminoácidos mas o ponto que eu quero falar é justamente isso aqui foi o início da nossa hipótese para a gente estar conversando hoje trabalhar uma suplementação de aminoácidos em momento de estresse terno pensando que a gente vai estar entregando de uma forma mais facilitada para esse animal a energia que ele precisa nesse período que é o período de estresse terno então a partir daí a gente começou a pensar em estudos a gente já sabia que a utilização de aminoácidos ela já vem sendo exaustivamente investigada e muito capitaneado pela empresa Adseu no mercado mundial porque hoje tem a melhor metionina do mercado e isso não é puxar a brasa para o assado mas isso é fato os pesquisadores do mundo inteiro sabem disso e falam disso então a gente sabe que em galeteira esse assunto ainda não se esgotou mas já tem muita coisa então por conta disso a gente começou a pensar e no corte como será que funcionaria a gente utilizar em períodos de alta temperatura esse aminoácido será que a vaca de corte vai responder a primeira pergunta ainda que a gente tinha que responder é saber se esse rebanho continental se esse rebanho com base ângulos base érifor essa base europeia se a gente tem problema de estresse térmico ou não bom e já aí a pergunta já tem outros trabalhos com isso sim tinha trabalhos com metionina mas não focado em estresse térmico esse é um dos estudos onde se utiliza um análogo de metionina na universidade de linois e com a intenção de avaliar a produção de leite performance reprodutiva das vacas no período de transição e avaliar e avaliar também peso de bezerros então estudo bem completo metodologicamente retocável na questão de metodologia porém sem nenhum efeito no ganho de peso dos animais na performance que é produtiva das vacas e ganho de peso dos terneiros esse estudo foi utilizado um análogo de metionina isso é uma das questões que se levanta que talvez a resposta não tenha sido tão intensa e não tenha sido esperada por conta desse metabolismo do análogo mais recentemente também estudos já feitos com metionina então esse é um estudo podemos chamar de um parceiro nosso que a gente está mandando aluno para ele que é o Felipe Muriel aqui da Universidade da Flórida e o Felipe fez um estudo pensando na epigenética então experimentar as vacas pensando num efeito já pós-natal do reservo e também nesse estudo com vacas brancos fornecendo a mesma quantidade daquele estudo anterior 15 gramas desse análogo por dia começando lá no pré-parto 52 dias pré-parto 52 a 62 dias pré-parto e até 17 dias pós-parto e eles também não observaram um efeito significativo nessa resposta desse análogo apenas que o aumento de energia favoreceu ter bezerros mais pesados e desmamar estão entrando mais especificamente nos nossos estudos aqui foi o primeiro estudo em 2017 na fazenda Amaricá em São Gabriel o pessoal da brasão do Pampa que produz que tem um produto núcleo pensado para o para gado europeu com as exigências regionais mais risco mais risco do gaúcho mas não é porque a gente tem um clima diferente vocês estão enxergando minha tela? Fernanda? Ela acabou de ficar preta aqui Fernanda? Alô? A matéria não enxergo e não escuto vocês Alô? Estou recebendo o retorno que estão enxergando só que eu não enxergo vocês Estou fazendo para tocar que está normal só que eu não estou enxergando a tela então eu não sei que slide está passando Alô? 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 Desculpa pessoal acho que vou ter que reiniciar eu vou ter que reiniciar meu computador Fernanda acho que eu não estou conseguindo visualizar de novo desculpa mas vou ter que reiniciar o computador aqui amém Alô? Alô? Voltando pessoal desculpa aí acabei de falar com a Fernanda a Fernanda não conseguiu compartilhar não conseguiu entrar mas vamos seguir e a gente parou é voltamos? voltamos voltamos ai meu Deus perdão vou rezar para a santa da internet agora tá eu acho que foi eu acho que estava aqui beleza desculpa pessoal problemas técnicos talvez vocês estejam escutando um ruído eu acho que é o computador que está temperamental está fazendo o seguinte está um pouquinho mas dá para ouvir tranquilo Duda pode mandar para então esse foi um estudo o primeiro primeiro estudo lá em São Gabriel e depois em 2018 um segundo estudo já mais a leste do Rio Grande do Sul vejo uma propriedade de arroz e com bastante desafio em termos de ambiência então um sistema pleno sol então foram estudos em anos distintos em locais bem distintos também e por fim esse entre 2019 e 2020 agora nós fizemos um outro estudo saindo um pouco do Rio Grande do Sul e fomos ao Pará para tentar trabalhar essa hipótese com gado menor então a gente já tinha uns resultados bem interessantes com o gado europeu então pensamos em trabalhar com gado menor então o primeiro estudo esse estudo de São Gabriel então entre 2016 e 2017 a gente trabalhou com novidas sendo 48 controles e 52 do grupo experimentado com metionina elas iniciaram então por volta de outubro de 2016 o estudo em torno de 267 quilos 269 quilos e esse é o padrão de gado que nós tínhamos gado branco esse é o perfil de campo um campo nativo nativo melhorado então todo esse lado de cada estrada então é a propriedade sem sombra e esse é o padrão de gado que nós trabalhamos o tempo de suplementação então foi de 95 dias nós iniciamos esse foi mais tempo de suplementação e uma dose mais alta 15 gramas de desmarcamino por vaca a dia então iniciamos com menos de 55 a suplementação e fomos até os 30 dias pós IATF totalizando 95 dias de suplementação uma questão interessante é se a gente avaliar esses dados deste ano de São Gabriel se a gente avaliar a temperatura se vocês recordam aquelas temperaturas que eu mostrei de Porto Velho São Gabriel até no período de IATF são até mais altos que em Porto Velho o desafio é até maior e o gado nesse caso um gado branco essa é a forma de experimentação então a gente coloca era formulado esse salvinho formulado da fábrica então já com esmatamin aqui dá para ver esmatamin e no experimento 2 a metodologia praticamente foi a mesma porém com vacas com criopé aqui é um outro slide que eu mostro também o desafio de ambiência nesse período de IATF e nesse a gente já começou a pensar um pouco no lado econômico então pensamos em reduzir a dose passando a 6 gramas de matamina em vaca a dia tentamos aumentar o número de animais também pensando nas variáveis reprodutivas então foram 65 dias de suplementação começando com menos 25 indo até 30 dias pós o diagnóstico de IATF e o terceiro experimento também esse é o padrão de gado esse é o padrão de campo que nós trabalhamos foi feito na região de Marabá e no período das chuvas é interessante ver esses gráficos que a gente vê que a região norte por ter a estação das chuvas nesse período da IATF até temperaturas mais baixas que no Rio Grande do Sul então nesse estudo a gente trabalhou com uma janela então de experimentação começando em menos 27 a menos 35 dias porque a gente trabalhou com a gente procurou trabalhar com N maior então lotes distintos a gente modificou um pouco a metodologia trabalhando com vários piquetes e protocolos de IATF basicamente o mesmo talvez se a gente fosse salientar um ponto distinto seria a utilização do SCP e ICG nesse protocolo e seguimos com a suplementação até 39 a 54 dias pós a inseminação em tempo fixo então a suplementação variando de 66 a 85 dias de período de suplementação de acordo com outros e o número de animais então a intenção é a gente sempre avaliar a variável reprodutiva considerando até que seja pouco esse N mas a intenção é a gente aumentar mais o N e também o número de piquetes trabalhados em todos os experimentos a gente utilizou uma estação meteorológica portátil então é a temperatura do THI que nós estabelecemos realmente é da propriedade que ficava na sede da propriedade e um reflexo muito aproximado ou igual aos piquetes e todos os animais que a gente trabalhou nesses experimentos a gente utilizava essa tecnologia do termômetro de data log iButton e a gente tinha capacidade de avaliar a temperatura desses animais a cada 30 minutos durante o protocolo então todos os animais recebiam o protocolo o progestágeno junto com o progestágeno a gente embutia esse termômetro bom o primeiro estudo eu confesso que o estudante o Zé Domingues o nosso estudante em doutorado na ocasião quando chegou com os dados eu disse não Zé não é possível esses animais tinham sombra tinham algum capão de mato alguma coisa não é possível que essa temperatura seja tão diferente eu desconfiei do dado e obviamente que não tinha aquela foto que vocês não tinham nenhuma sombra os animais estavam manejados da mesma forma então um THI bem desafiador um THI passou 75 depois a gente pode expandir um pouco mais essa discussão e a temperatura do grupo metionina sempre mais baixa aqui os pontos se juntam porque viram que o THI juntou também a gente tem criado lá que o nosso na época o nosso mestrando teve até que pegar um casaquinho para fazer a inseminação no dia da inseminação porque tinha dado uma estreada significativa nesse dia então essas são as médias de temperatura não é a melhor a melhor forma talvez a gente mostrar esse dado a melhor forma seja essa porque dá para a gente ter uma noção justamente dessa curva quando os animais eram desafiados o tamanho da diferença então esse dado foi um dado impactante para nós e foi onde a gente então em conversa com a Fernanda resolvemos não podemos parar temos que seguir estudando para tentar entender um pouco mais como é que é essa resposta e o detalhe é que essa resposta é uma resposta em movilhas então a gente espera a gente esperava que a resposta em vacas produzindo leite com bezerro ao pé essa resposta fosse ainda maior então o experimento 2 foi com esse intuito de ver uma vaca que metabolicamente está produzindo muito mais calor e também observamos um efeito significativo principalmente naquele início aqui esse gráfico traz por horas do dia então é uma média que compõe todos os dias da HPF e a gente vê que naqueles momentos em que a temperatura sobe muito a metionina essa suplementação consegue segurar essas vacas em uma temperatura mais baixa já no experimento 3 então a gente confesso que quando a Fernanda propôs vamos fazer mas embora também não vamos esperar coisas muito parecidas do que a gente encontrou com esse gado do padrão Rio Grande do Sul e a surpresa foi que sim foi parecida se não igual então esse é um dado que a gente mostra um pouco diferente aqui é um dado de mediana então as vacas do grupo controle tinham temperatura uma mediana maior e as vacas metionina uma mediana menor e dá para ver por esses grados aqui eu separei por uma questão obviamente que como são lotes diferentes diferentes momentos eu separei então por lotes porque o THI não é o mesmo em todos os estudos todos os lotes que a gente sintonizou nessa fazenda a resposta foi a mesma os animais suplementados com metionina temperatura mais baixa e o que que isso tem a ver então com a metionina na verdade estudando ampliando o campo de visão a gente viu que em ratos isso já está bem estabelecido que restrição com metionina faz os animais aumentarem a temperatura corporal a metionina seria como uma chave em que mostra por exemplo num período de inverno em que tem uma restrição de alimento no período de inverno e no período de inverno tem que manter a temperatura corpórea então seria uma chave evolutiva onde faltou a metionina aciona mecanismos para aumentar a temperatura interna dos animais então em ratos isso está bem estabelecido em frangos de corte na verdade a gente tem que trazer também esses dados de frango de corte porque são outra espécie extremamente suscetível ao estrastério e esse estudo por exemplo é um estudo do Brasil brasileiro em que o pessoal mostrou então essa ação de uma suplementação com metionina em frango de corte reduz a temperatura quando os animais estão desafiados ao estresse tênis então é uma outra resposta bem interessante e aqui cabe um parênteses aí alguns podem dizer tá mas Eduardo isso não é um vaca de corte não é frango mas nesse caso vocês tem que lembrar que a gente está fornecendo uma metionina protegida então a gente está entregando esse aminoácido e a gente transformou essa metionina para ela chegar ao intestino assim como chega no monogástrico então esse resultado que a gente está observando nas vacas nada mais é que uma replicação que já se observa em monogásticos e o que que isso significa né ter uma temperatura uma modulação em temperatura melhor então a gente avaliando a questão do ganho de peso e nos monogásticos eles focam muito nessa questão do rápido crescimento e rápido ganho de peso se a gente transpõe então essa tecnologia que a gente do monogás proguminante né fornecendo essa metionina protegida a resposta também seguiu a mesma tendência ou seja as vacas essas novilhas no caso ganharam mais peso e uma coisa interessante aqui que justamente no período entre dezembro e janeiro que é o período onde foi feito a área TF que a gente mostrou que teve efeito na temperatura interna foi efeito onde essa essa linha de crescimento dessas novilhas que ainda estavam em crescimento e também em fase comparativa se despegou então aqui houve uma diferença estatística no experimento 2 já outro desafio outro cenário né as vacas com cria ao pé e aqui então isso é uma média de ganho de peso das vacas ganho de peso média das vacas no período então menos 25 ao dia da da IATF as vacas do grupo metionina ganharam muito mais peso aí se fala questão de ganho compensatório pode ter sido sim mas trazendo aqueles dados que a gente teve com novilhas a gente defende sim do dado da metionina então e essa diferença seguiu mesmo depois que o ganho no caso das vacas com metionina não foi tão grande demais e nas vacas que não recebiam de metionina ela até perdeu peso as vacas perderam peso aí vocês vão perguntar por que isso aconteceu e a gente traz aqui a resposta porque essas vacas tinham esses bezerros sugando essa vaca então a vaca a mulherdinha chegando a 100 dias pós-parto que é onde seria o pico de lactação maior balanço negativo dessa vaca e aí isso reflete também obviamente que esse bezerro está mamando mais aqui para ganhar mais peso e o interessante aqui quando a gente traz faz esse bate bola com o gado leiteiro o que a gente imagina que esse ganho foi maior nesses animais é porque no gado leiteiro já está bem demonstrado que a proteína aumenta quando a gente suplementa os animais com metionina e também agora mais recentemente alguns estudos mostrando que inclusive a gordura também aumenta então esses bezerros que ainda estão amamentando eles recebem um leite com maior concentração de sólidos e isso reflete no gado leiteiro bom e como explicar que 15 gramas ou 6 gramas de metionina provoca o tamanho ganho de peso isso é uma pergunta bem intrigante e num estudo com vacas com bezerro ao pé a gente resolveu inovar e colocar um cabreço o pessoal mais de cima para nós a gente chama de buçal a gente colocou nesse cabreço o mesmo termômetro que a gente coloca intravaginal então a gente colocou um termômetro no cabreço para avaliar a temperatura externa desse animais nossa ideia é ainda correlacionar esses dados a gente está traçando algumas correlações mas o fato que a gente quer saber é essa vaca está andando e qual é a temperatura dela bom para nossa surpresa a temperatura interna das vacas suplementadas com metionina foi menor do que a gente esperava porém a externa maior o que está acontecendo ainda então a gente traz aqui para discussão alguns estudos que já demonstraram esse estudo também feito no Brasil muito bem publicado na que mostra que tem uma correlação entre animais que tem uma temperatura externa mais alta né essa é uma tecnologia de infravermelho são animais que ganham mais peso isso no período da seca porque os animais conseguem dissipar mais calor então o que a gente tem especulado que a metionina possivelmente ela tenha uma ação também vasodatadora para modular essa temperatura interna dos animais porque alguma coisa não só pela questão aquela uma regulação da cadeia respiratória que eu nem entrei nessa questão bioquímica mas também uma outra reação sistêmica seria por exemplo a base de altação e aquele nosso estudo ele vem ao encontro desse aqui que poderia explicar esse aumento de ganho então animais ganhando mais peso bom além disso é uma coisa que a Fernanda fez a primeira pergunta quando ela viu os dados dos bezerros Eduardo como é que a gente explica esse tamanho ganho de peso bom a gente ainda não explica pelos nossos dados esse tamanho de ganho de peso porque a gente não tem uma metodologia tão afinada para explicar isso mas algumas coisas que estão desacortinando hoje no meio científico é a questão do microbioma isso está na moda e não é à toa que está na moda não é porque é uma moda passageira porque a gente sabe o intestino delgado ele está responsável por absorver grande parte das proteínas certo e no momento que a gente entrega um aminoácido uma metionina pura pronto para a utilização a gente vai mexer com esse microbioma possivelmente a gente vai selecionar algum microbioma e o que a gente acredita é que a gente seleciona para o bem esse microbioma então a gente está dando mais alimento para esse microbioma além da metionina que vai ser absorvida também esse é outro estudo que também mostra isso então é só mais assim a caráter ilustrativo mostrar para vocês a gama de coisas que tem para ser feitas ainda isso muito impulsionado pelas biotecnicas hoje biotecnologias que a gente tem ferramentas incríveis de bioinformática nos permitem mostrar por exemplo a diversidade da bacteriana cada cor dessa aqui é um tipo de bactéria de família de bactérias diferentes então hoje que está se estudando inclusive animais que são mais eficientes por exemplo o que uma raça há tempos atrás de assistir uma palestra em Suíndios por que uma raça por exemplo large white é mais eficiente do que um duroco por exemplo eles estavam tentando entender será que é a raça ou será que é o microbioma mas onde é que o microbioma onde é que a raça será que as duas coisas não se interligam e é isso que está evoluindo então a ciência está evoluindo para esse lado então já não está mais só no indivíduo no animal mas sim as bactérias que povoam esse trato gastrointestinal no momento que a gente entrega um alimento diferente para esse microbioma possivelmente a gente tenha uma resposta que a gente até nem esperava ter no nosso caso bom outra questão importante é que esse dado eu já mostrei para você só que de outra forma nesse gráfico mostra que as vacas em estresse térmico tinham 36% a ingestão isso são vacas leiteiras aí vocês me perguntam ah Eduardo mas vaca de corte é diferente é uma vaca que está mais adaptada durante a minha passagem na Embrapa Rondônia a minha intenção justamente antes de começar qualquer estudo revolucionário com biotecnologia era justamente tentar entender a vaca então a gente colocou alguns gravadores nas vacas a passo as vacas leiteiras da passo e a gente queria entender como é que essa vaca é pastada então a gente gravava 48 horas contínuas de passeio desses animais e desafiamos elas a sistemas de produção diferentes dentre eles o ILPF o que a gente viu são vacas girolando a gente viu que em torno de 25% é a diferença de tempo de pastoreio para animais que ficavam em pleno sol para animais que recebiam soma então mais ou menos bate com o que a gente falou anteriormente daquelas vacas em galpão e da mesma forma o consumo de água dessas vacas das vacas em ILPF era menor e as vacas em pleno sol maior obviamente essas vacas que ficavam em pleno sol tinham mais evapotranspiração então isso demandava elas consumirem muito mais água então essas são algumas explicações e são especulações que a gente acredita que possam estar relacionadas com os nossos resultados de ganho de peso bom por trás de tudo isso ainda tem toda a parte imunológica a parte de suscetibilidade a doenças que a gente traz aqui uma das coisas que a comunidade científica já fala é que quando um animal é exposto a uma temperatura a uma alta temperatura existe um conjunto de proteínas e aqui nesse caso eu trago uma delas que é a HSP70 que ela é acionada para tentar fazer o que? uma adaptação uma proteção uma citoproteção né e uma termotoderança para a célula e esse trabalho que é um trabalho que foi feito em vivo desculpa em vitro né mas que mostra um caminho aí para a gente explorar também que é por exemplo a suplementação com a metionina eles pegaram células epiteliais de vacas fizeram cultivo celular células da glândula amária e expuseram a duas realidades distintas né uma com 37 graus na temperatura confortável e outra que foram desafiados com a hipertermia né e suplementaram essas culturas três culturas celulares em esse caso seis culturas celulares diferentes com ou com 30 gramas por litro de metionina ou com 60 gramas por litro de metionina né e tentaram avaliar a resposta bom que eles virem quando eles suplementaram com metionina essas células com 60 gramas por litro tiveram maior viabilidade celular então foram mais reais e aí também eles tentaram avaliar a expressão de algumas proteínas e a HSP70 foi uma que eles miraram para tentar correlacionar com isso e observaram que aqueles animais que foram suplementados com 60 gramas desculpa aquelas células que foram suplementados 60 gramas por litro de metionina tiveram uma maior expressão dessa proteína que eu falava para vocês que é uma proteína que tem uma função de citoproteção né de contra o estresse térmico e possivelmente esse foi o fator que ajudou que a gente achasse essa diferença aqui na viabilidade celular ok bom e os resultados de reprodução né desses nossos estudos a gente conseguiu fazer a dinâmica folicular apenas uma vez por dia né não é o ideal mas já nos dá uma boa ideia para ver a taxa de crescimento do nosso folículo do maior folículo ovário possivelmente o nosso folículo dominante e a gente observou que teve diferenças dos animais que recebiam metionina para aqueles animais que não recebiam metionina isso nas novilhas e nas vacas com bezerro ao pé também também não foi diferente inclusive esses dias nós conversamos com o professor Roberto Sattori ele até inclusive levantou a questão que essas talvez essas vacas do controle de repente nem ovularam porque aqui mostra um estacionamento do crescimento na taxa de crescimento desse folículo então vocês me perguntam isso deve ter traduzido em prenhas no primeiro estudo com as novilhas então não houve diferença estatística na prenhas ficou em 39% e 43% respectivamente para controle de esmatamin e com 60 dias que a gente nesse caso a gente fez a IATF fizemos um repasse com inseminação com observação de estro e depois largamos o touro então com 60 dias a gente tinha aí uma prenhas igual para os dois mortes não seríamos essa diferença a gente esperava pelo tamanho de folículo alguma diferença bom da mesma forma então no segundo estudo a gente não teve uma diferença estatística no diagnóstico de 30 dias mas numericamente a gente tem vontade de dizer que é diferente porque é 67% contra 58% do controle o diagnóstico 60 dias 77% a 68% e as perdas da prenhas aqui a gente vê que teve o grupo metionino uma perda de 6.4% e o grupo controle 11.6% então que a gente conversava aí com a Fernanda no gado inteiro que se tem muita perda embrionária o pessoal fala em 5% sendo um número para bater no peito e sair falando mesmo que não tenha que a estatística não tenha deixado dizer que é diferente então essa diferença de diagnóstico de 8.2% e 8.6% ela se manteve e a gente acredita nesse caso que o nosso N é muito baixo para a gente demonstrar diferenças então com esses slides mais ou menos a gente encerca essa parte dos experimentos que a gente fez com a metionina pensando na prenhas e eu trago aqui para a discussão final então o benefício para o bezerro além desse bezerro que está mamando o bezerro que a gente está produzindo com essa suplementação se a gente tem alguma diferença hoje muitos devem já ter lido ou ter escutado dessa questão da epigenética então o que é a nutrição intraútero e eu brinco que eu na minha época de faculdade estão faz tanto tempo assim a gente tinha isso fenótipo igual ambiente mais genótipo na verdade a gente sofisticou um pouco essa forma colocando a epigenética aí no meio na verdade a gente começou se aprofundar mais no que é esse efeito do ambiente então hoje o que se sabe da epigenética é que a gente tem um DNA que ele é condensado e para que ele expresse alguns genes ele precisa ser desinobelar sair desse novelo aí expressar alguns genes então expressar uma proteína seja uma proteína que essa proteína seja um hormônio que esse animal vai ganhar mais peso ou seja enfim uma proteína outra qualquer ou um hormônio da reprodução para que isso seja expressa esse DNA tem que se desinobelar e os fatores nutricionais eles interferem nesse nosso novelo e às vezes eles deixam mais condensado a metionina é conhecida como um dos fatores que pode diminuir a expressão de vários genes e quando a gente fala diminuir a expressão de vários genes não necessariamente a gente fala de genes ruins a gente pode bons ou ruins na verdade a gente pode suprimir um gene que não era o adequado por exemplo o pessoal fala genes cancerígenos muitas vezes são hipermetilados porque é uma defesa natural do organismo então essa questão toda da suplementação de metionina ela ainda está sendo ganhando muitos estudos e aprofundando bastante em gado leiteiro muito mais evoluído talvez por essa questão de nutrição fina de precisão sabe que está entregando para a vaca no coxo esse é um trabalho de uma colega nossa da Carolina Jacometo no período que ela tem de nós junto com o professor Lork onde eles suplementaram as vacas com metionina protegida com esmatanina e avaliaram esses efeitos no bezerro e o que eles mostraram que obviamente alguns obviamente não mas esses animais tiveram maiores concentrações de metionina de colina de homocisteína e também de outras substâncias como taurina e glutatiana a glutatiana que talvez eu destacaria porque lembrem quando eu falei lá no começo da apresentação na questão do estresse oxidativo do embrião a glutatiana é um dos antídotos para aquele estresse oxidativo com os peróxidos aqueles oxigênios que são produzidos quando o metabolismo está acelerado no bezerro recém-nascido isso o estresse oxidativo ele existe porque sempre quando há aceleração e metabolismo a gente vai ter uma produção dessas espécies relativas de oxigênio na reprodução como eu falei na questão embrionária nós vamos ter também e a metionina é o precursor dessa glutatiana então esses estudos já alguns estudos feitos pelo professor já mostraram efeitos na produção de RNA e também efeitos epigenéticos da supermigração com metionina efeitos positivos e outra questão que tem a ver com a nossa conversa hoje é o estresse térmico em si intraútil tem algum efeito ou não aí vem uma série de estudos da Universidade da Florida do pessoal aqui que fez um trabalho em sequência muito forte em termos de números e que ainda estão acompanhando esses animais e que avaliaram animais submetidos um estresse térmico em animais em termo de neutralidade e controlado por esfriamento das vatas bom e esses dados teria uma série de estudos aqui para mostrar para vocês mas eu quis destacar um eles pegaram bezerros machos e pegaram as bezerras e avaliaram primeiro os bezerros machos na quantidade de células presentes no fígado e viram que o número de células dos animais que eram submetidos intraúlteral ao estresse térmico o número de células hepáticas era maior nesses animais que tinham sido submetidos ao estresse térmico ou seja bondulou de alguma forma que o fígado foi sinalizado opa tem que produzir mais célula porque algum acionamento de estresse mais célula para talvez se preparar para uma vida extraútera que a gente chama estar melhor preparada para essa vida extraútera e as fêmeas eles acompanharam essas fêmeas essas fêmeas hoje talvez já sejam até avós já são avós eles acompanharam estão acompanhando essas fêmeas mas uma coisa que destaca muito nesse resultado é que aquelas fêmeas que sofreram estresse térmico intraútero o tamanho dos alvéus dela na primeira lactação era muito menor então essas aqui são as estressadas e essas são as não estressadas termicamente então com isso o que eu queria fechar com vocês na verdade a gente tem uma gama de efeitos que a gente pode modular e acho que as tecnologias estão evoluindo para isso da nutrição de precisão esse é um dado no Gadecote que mostra por exemplo que a miogênese primária então as primeiras células musculares elas começam a ser formadas lá entre o primeiro e o segundo mês de gestação então isso aqui seria a chave e a gente nem discutiu esse dado aqui nem discute ainda a questão de uma nutrição do embrião lá no primeiro mês que eu não falei para vocês mas o primeiro mês de vida do embrião é onde mais acontece metilação hipermetilação hipermetilação porque a metilação é um mecanismo natural do organismo de acionar a gênese e desacionar ligar e desligar a gênese então nesse momento mas no Gadecote então hoje se pensa em estratégias ao longo desse período de gestação e ainda falta uma coisa para investigar aqui e aqui é uma foto que eu acho que traduz um pouco isso todo mundo sabe na verdade que existem assim como no vinho por exemplo existem safras distintas e o pecuarista sabe que existem safras distintas de bezerros enfim e o que muda nisso às vezes o agrônomo vai lá e coloca o mesmo adubo exatamente o mesmo adubo naquela planta para tirar o melhor vinho então seria eu sempre digo quantos vinhos ruins a gente toma eu ainda tomo muito ruim quero tomar muito vinho bom mas na média mais ruim que bom então quanto vinho ruim a gente toma e o vitivinicultor ele não quer fazer um vinho ruim ele quer fazer um vinho bom sempre a tendência é que ele sempre forneça a mesma quantidade de adubo pensando em estandarizar fazer uma coisa padrão do vinho entregar sempre o mesmo vinho só que tem uma questão aí nisso tudo que muda completamente que deixa qualquer agrônomo qualquer enólogo enlouquecido porque é a questão climática e isso vai imprimir muito na qualidade de ensino então esse comparativo que eu faço com vocês que são infinitas as possibilidades então de interações que se tem a gente pode controlar algumas mas dificilmente a gente vai conseguir controlar todas então hoje a gente com isso já partindo para o final a gente insere pensando que hoje a gente deixa de pensar até tanto nesse desejo a gente já está começando a pensar mais naquele que está intraútero gestando então as mensagens finais que eu queria deixar para vocês é que o conforto térmico ele é uma variável importantíssima a se pensar quando a gente quer falar em desempenho animal o animal fora da sua zona de conforto e estresse exige estratégias nutricionais distintas e aí a gente tem que pensar hoje a gente está pensando também em seleção de animais mais adaptados isso sim mas talvez a gente ainda tenha que pensar muito em melhorar a nutrição desses animais até a gente chegar a um animal plenamente adaptado às condições do Brasil a suplementação estratégica metionina durante a ETF já nos mostrou que melhora a tolerância então é uma ferramenta que a gente está mostrando que é possível ser utilizada ela melhora o ganho da vaca e do bezerro sim a questão monetária do valor quanto que isso custo-benefício isso tem que ser avaliado sempre mas a Fernanda está bem disposta a negociar bem nessa questão a questão do aumento do diâmetro folico dominante eu acho que a gente ainda a gente andou raspando na questão de mostrar dados com aumento da preenche mas de qualquer forma a gente sabe que se a gente tem um folico dominante maior a gente vai ter um corpo glúteo maior a gente vai ter uma concentração de progesterona maior no período crítico de reconhecimento da gestação que isso engala os dados com o professor Maio e o também te mostraram que uma nutrição mais adequada uma nutrição fina utilizando inclusive a metionina promoveu um desenvolvimento melhor desse embrião disso também nesse começo nesse período crítico que é ali entre 16 e 17 dias de reconhecimento materno e foi capaz de melhorar as taxas reprodutivas dos animais por fim para finalizar então a metionina acho que já demonstrou que tem efeitos epigenéticos importantes e isso é bem conhecido ainda falta explorar desculpa explorar melhor essa questão toda do tamanho desses efeitos e o quanto eles contribuem para isso por fim queria agradecer imensamente a Adseu pela oportunidade e fazer uma ressalva também a questão da CNPq CAPS e FAPERGS que nos possibilitam ter alunos talentosos junto com que possam tocar esses estudos a campo que possam ajudar a gerar os resultados então hoje estou aqui sendo só um porta-voz dos nossos resultados na pessoa do Lucas Balinhas do José Domingues do Vinícius Esquerdo pessoas que tocaram esse experimento a campo o Bernardo não quero ser injusto com ninguém o Edgar então é uma equipe muito grande de pessoas por trás desse estudo então convido vocês a acessar a nossa página quem não conhece ainda para conhecer as carinhas das pessoas que são responsáveis para a gente estar conversando aqui hoje com vocês com isso eu deixo aberto para perguntas Fernando peço desculpa pelo problema técnico Duda você pode parar de dividir sua tela por favor Bom pessoal gostaria que vocês mandassem algumas perguntas aí para a gente enquanto vocês escrevem eu acho que tem bastante questionamento sobre a reprodução como a metionina realmente funciona a gente gostaria de discutir um pouco sobre isso a questão do estresse termo programação fetal como que a gente pode aplicar isso tudo no campo o Duda mostrou ali a gente tem muita coisa nova esses dados de temperatura corporal com metionina são dados inéditos a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui e tem pessoal agora trabalhando em leite também mas os nossos dados foram muito mais palpáveis do que a gente que o pessoal do leite conseguiu até o momento e principalmente porque o gado está exposto ao estresse térmico o tempo todo durante esse período de estação de monta enquanto vocês escrevem eu vou passar rapidinho aqui que eu acho que é um ponto muito importante que quando eu comecei a analisar a questão de qual metionina suplementar porque muita gente falava mas eu já tentei e não funciona não vi resposta então eu acho que a gente bate muito nessa questão o que você está entregando no intestino da vaca para realmente dar essa resposta que a gente está mostrando aqui de produção de leite eu acho que um ponto ali que o Duda mostrou muito importante porque que esses bezerros aumentaram o ganho de peso não deu para a gente medir produção de leite dessas vacas coletar tudo a amostra mas é nítido a gente tem resposta quando começa a suplementar metionina em leite um aumento de ponto 15 de proteína ponto 20 unidades porcentuais de um mês para o outro às vezes demora dois, três meses então esse bezer provavelmente essa vaca ela está numa condição a gente mostrou ali numa condição corporal melhor produzindo mais leite que também volume eu tenho certeza que aumentou e um leite com uma composição mais rica mais gordura e mais proteína a gente não mostrou ali em número mas foram em 62 dias né Duda os bezerros ganharam na média de 175 gramas a mais os bezerros exatamente e esse questionamento ali também porque que a gente não viu tanta bom a gente vai chegar ali na parte da reprodução enquanto as perguntas vai chegando Duda até se você puder já ir olhando eu posso ir respondendo algumas das perguntas eu vou deixa eu abrir aqui já dividir primeira pergunta deixa eu vou passar aqui rapidinho até essa questão que está vendo a minha tela uma coisa que a gente tem batido muito quando olha experimentos de 30 anos a 40 anos atrás era muito dose e resposta dava um boom de metionina ia medindo a metionina ao longo do tempo tem resposta tem mas não é uma coisa consistente cada hora você ia testar um produto dava uma resposta diferente o Dr. Schwab a Nancy Whitehouse ele vem trabalhando nisso acho que praticamente até ele aposentar né desenvolveu um método que seria eu vou chamar o Golden Standard para ser aplicado em todo tipo de produto protegido que a gente conseguisse medir a resposta no sangue da vaca porque para um produto ser protegido e ter o efeito metabólico ele tem que chegar no sangue né então hoje já tem já foram publicados mais de 10 trabalhos com esse método né que é onde dose não é de infusão contínua não é a gente vai falar dose e resposta mas ela vai chegar no steady state que vai ter um padrão ali vai chegar na basal aí a gente vai dar o produto e o que aumentar em relação ao basal a gente consegue medir a resposta de metionina no sangue então o que a gente viu quando comparou todos os produtos hoje que tem no mercado é que não adianta você olhar ali gramas de metionina de dl metionina por quilo do produto você vai estar pagando sem saber o que você está levando você tem que realmente cobrar da empresa que você está trabalhando ou vai comprar o produto essa concentração de metionina metabolizável quanto que realmente chega para a vaca para ela ser usada para ir para a produção de leite reprodução epigenética e todos esses fatores e aqui assim é muito claro hoje o Smartamine é considerado o gold standard até dos concorrentes você vê publicação e fala o produto X foi tão bom quanto o Smartamine ou tantos por cento quanto o Smartamine então isso está claro para a gente hoje que ele é a referência e quando a gente olha o segundo produto mais vendido ele vai ter 3% 3 vezes menos metionina metabolizável do que o Smartamine então a gente está falando no negócio aí que esse produto teria que ser 3 vezes menos o custo 3 vezes menos e não é e na verdade quando vai no mercado não é então muitas vezes principalmente em leite começa eu usei metionina e não vi resultado mas que metionina você usou quanto que chegou você formulou você fez conta por ponto de metionina metabolizável e isso muitas vezes não acontece e um grande diferencial o que o Smartamine tem de diferente das outras DL e metionina protegida no mercado que é só protegida com uma camada de gordura que a gente chama que é um slow release vai perder um pouco no rumen um pouco no intestino e um pouco vai sair nas fezes o grande diferencial do Smartamine é que a gente tem esse polímero aqui junto com a proteção de gordura esse polímero é uma patente da Adseu que ele é sensível ao pH então quando ele chega no pH do abomaso ele se quebra e libera toda a DL e metionina que está aqui dentro então a gente tem a DL e metionina dentro aqui dessa molécula e em volta a camada protetora então quando quebra então seria mais ou menos isso a metionina mais ou menos não é assim passa tem 80% bypass 75% de DL e metionina com 80% bypass quando chega no abomaso pela ação do pH baixo ela quebra então quebra essa casquinha e libera 100% da DL e metionina que está ali dentro para ser absorvida no intestino aí vai para o fígado vai toda aquela ação hepática ali que a gente discutiu pouco a gente discutiu mais sobre isso nos webinários de leite mas tem a função da glutationa tudo vai passar para aí vai ser metabolizado também e nas outras áreas para a produção de proteína síntese de leite a reprodução mas primeiro vai para o fígado e depois ela vai se mandando para cada lugar que precisa e uma outra molécula que a gente tem no mercado que até muito questionava é protegido não é protegido vai travar tudo de novo aproveitar a tua pausa tem uma pergunta que é bem em cima disso que tu vai falar eu acho que é o que você esperaria da diferença em tabulismo hepático entre metionina totalmente protegida da degradação o análogo metionina praticamente disponível no rumen totalmente disponível no rumen eu acho que não sei se é então assim eu vou até passar esse aqui aí a gente volta para discutir toda essa parte primeiro quando a gente a gente tem essa molécula aqui que é um análogo de metionina então a gente tem diferentes formas aí no mercado HMB vai variar um pouco na concentração do análogo de metionina que quando absorvido em monogásco a gente trabalha com essa molécula aqui que o monogásco ele tem a possibilidade de absorver isso ele não tem o rumen não vai ser usado pelas bactérias do rumen e converter em metionina o que a Adseo fez? ela pegou essa molécula do análogo de metionina e adicionou esse grupo isopropílio então a gente fez a proteção química por quê? porque a gente queria uma molécula que poderia ser peletizada hoje nenhuma DL metionina metionina protegida uma DL metionina pode ser peletizada o processo térmico ela não resiste ela se perde no processo térmico a proteção então hoje o MetaSmart ele é a única metionina protegida que consegue resistir ao processo térmico então essa molécula que esse de isopropílio permitiu que esse produto fosse 50% degradado no rumen e 50% absorvido eu vou mostrar um pouquinho como que funciona e como que a gente chegou nessas conclusões a mesma coisa medindo a concentração de HMB no sangue que depois vai ser convertido em metionina então e é muito interessante porque esse produto ele é absorvido via parede do rumen então quando chega no rumen as bactérias tem sede por essa molécula então quando você dá uma molécula dessa que eu sei que aí tem gente trabalhando com essas moléculas irruminantes e não funciona sim, funciona você vai dar uma metionina para alimentar as bactérias aí tem que perguntar se você quer fazer isso ou comprar uma fonte proteína degradável mais barata para alimentar as bactérias uma fonte de nitrogênio as bactérias vão se alimentar dessa bactéria e vai produzir mais proteína microbiana ou vai simplesmente utilizar ali para as necessidades do rumen o que a gente vê é que quando a gente suplementa o MetaSmart tem o pico depois de uma hora e o pico de HMB que é o que vai chegar no sangue ele vai perder isso aqui depois que passa pela parede do rumen essa molécula de isopropílico e vai dar o pico depois de uma hora aí a gente volta depois de entre 3 a 4 horas aí nós vamos ter o pico de metionina no sangue porque ele vai para o fígado vai ser convertido em metionina aí depois de 3 horas a gente consegue já medir a metionina no rumen então é maravilhoso como o metabolismo funciona então como que o MetaSmart funciona é diferente do Smartamine é uma molécula diferente 50% chega no rumen vai ser absorvido em questão de menos de uma hora é uma atração muito grande que essa molécula tem pela parede do rumen vai ser absorvida via parede do rumen vai perder aquele grupo isopropílico para proteção depois que chega no sangue e vai para o fígado ser convertido em metionina e ser usado aí depois é tudo igual como o Smartamine e 50% fica no rumen esse 50% que fica no rumen a gente está estudando mais e mais sobre isso para leite hoje a gente já sabe que existe uma ação em maior produção de alguns ácidos graxos aí como butirato e acetato e pode ser por causa dessa produção maior de acetato aumentar um pouco mais a gordura do leite tá e tem alguns trabalhos novos também mostrando que em dietas com muito ácidos graxos insaturados essa molécula HMB ela pode controlar um pouco o ciclo ali da biodrogenação evitando depressão em gordura do leite isso falando em leite em gado de corte a gente ainda não sabe todo o mecanismo quais seriam os benefícios de suplementar aí essa questão do rumen tá mas a gente está explorando isso para entender um pouco mais mas assim o interessante é que é um produto versátil 50% rumen e 50% bypass e eu acho que isso fechar deixar já um convite para semana que vem nós vamos estar com o professor Danilo Millen falando um pouco mais de metabolismo proteico e adaptação durante o período de adaptação em confinamento então mas aí a gente vai estar encaminhando mais convite e trabalhando nisso durante a semana bom então vamos lá agora chegou bastante perguntas então essa questão aí da deixa eu voltar aqui eu falei falei a primeira é da metionina né a diferença a metionina a metionina a preenche por combate ao estresse térmico apenas pelo efeito nutricional ou ambos pergunta de um milhão de dólares talvez até mais eu não sei até hoje não descobri ainda quanto que a Fernanda ganha quanto a de seus ganhos mas na verdade assim Matheus eu e se eu fosse apostar alguma coisa em ambos na verdade eu acho que ela está embutida a resposta em ambos muito pegando os trabalhos do professor Mayer em gado leiteiro a gente sabe que a gente aumenta as concentrações de metionina no ambiente uterino a gente dá uma condição de ambiente uterino mais favorável para esse embrião se pegar aquilo que eu falei anteriormente em relação a metionina C substrato para a produção de glutatina peroxidase que é um anulador dos peróxidos então também esse seria a volta da metionina atuando nessa questão nutricional embrião nutricional embrião metabólica evitando apoptose celular enfim acho que tem todo esse mundo que já também o professor Lola já está estudando bastante essa questão aprofundando a questão de apoptose celular que é mortalidade celular mecanismos inteiros da célula que são acionados quando alguma coisa não está bem então vamos destruir que reseta botão de reset no meu tempo eu sou do tempo do Atari que resetava o joguinho e começava de novo já mostra no DNA então mais ou menos é isso então a metionina já mostrou efeitos positivos nessa questão de modular esse mecanismo de apoptose e da glutationa também e por fim a questão do estresse térmico é pegar tudo que a gente falou do efeito da temperatura pontualmente já foi feito aquele slide inclusive foi o slide do Vinícius que a gente me ajudou a fazer que eu disse em início a gente tem que mostrar assim porque cada etapa daquelas um pesquisador já mostrou que isto induzia altas temperaturas ou uma flutuação grande que é esse outro ponto que também me instiga bastante uma flutuação maior picos maiores de temperatura então aparentemente as vacas com essa metionina elas vão se adaptando elas tem um pico também mas elas conseguem modular melhor essa temperatura então esse efeito estressante talvez seria menor então respondendo Mateus ambos até passando aqui completando sobre as diferenças da metionina não eu não espero função nenhuma eu acho que os trabalhos tem mostrado isso existe um trabalho também com gado de corte que foi feito com HMTBA em Linóis que não achou diferença nenhuma em reprodução em saúde hepática em nada porque não chega no sangue para ter todas essas respostas metabólicas o que a gente sabe hoje pelo todos os dados que a gente tem comparando diferentes fontes de metionina em resposta em sangue é que uma molécula de HMTBA ou HMTB ele vai variar a degradação no rumo e vai ser entre 90 a 95% então dependendo da taxa de passagem pode ser que passe um pouquinho mais mas os trabalhos principalmente da Lapierre do grupo do Canadá que ela ela pôs capéter na vaca toda medindo isso então assim foi muito preciso se a gente pega uma molécula de HMTBA líquida ela pode ter uma taxa de passagem um pouco maior que foi 16% o máximo que ela conseguiu em vacas comendo 27% é 27 quilos de matéria seca e aí você vai ter uma taxa de passagem mais rápida principalmente taxa de passagem líquida mas em e no nosso dia a dia principalmente pensando em porte que não é um consumo uma taxa de passagem não é tão rápida eu se chegar a 5% eu acho que já é um lucro quando você dá uma fonte não protegida até Duda puxando um pouco também dos dados que a gente tem de leite eu acho que é uma pergunta relacionada ao embrião a gente viu no experimento em Linóis que vacas alimentadas com metionina aumentam o conteúdo vamos falar o conteúdo lipídico dentro do embrião o tamanho e aí o Fio e o Maly eles até relacionam também bom tamanho de embrião é um reconhecimento da premiação materno precoce que pode estar ligada ao interferontal e tudo isso você acha que a gente suplementando como nesses nossos experimentos aí por 60 dias durante o período foram 67 dias na média de suplementação de metionina 25 dias antes de iniciar o protocolo de ATF até a a confirmação né primeiro diagnóstico isso você acha que nesse período a gente tá conseguindo ver toda essa parte também que a gente já tem registrado em leite em relação a qualidade do embrião saúde uterina né porque tem também um dado lá de parte de saúde uterina dos neutróficos e tudo isso perfeito assim até a gente chegou a discutir em um dos experimentos né porque quando suplementar obviamente que isso tem um custo é uma tecnologia como tu já resumiu uma alta tecnologia que ela tem que ela tem preço então quando eu estabeleço um corte um ponto de corte com 25 dias pré pré-protocolo uma das coisas que ele tem que saber é que primeiro esse folículo ele já vem lá atrás né sendo formado eu mostrei aqueles dados até do professor Peter Hansen ali que 102 dias lá começou a formação do folículo primário a gente sabe que esse folículo primário ele tem menos que mesmo que em menor grau mas ele tem uma influência do ambiente que ele está ovariano né ele tem uma digamos assim uma taxa metabólica menor mas ele já já está sofrendo uma influência beleza mas aí ele começa a crescer primário secundário bom e aí quando a gente está nesses 25 pré bom a gente já já pegou um folículo antral ali que a gente já está começando a nutrir ele com metionina então possivelmente isso é uma obviamente que é 50% né nosso gameta mas a gente já está interferindo influenciando de alguma forma nessas nessas células que depois vão ter que ser utilizadas para fazer placentação enfim depois e bom seguindo nesse raciocínio se a gente pensar 25 dias pré a gente 12 horas já tem metionina circulante né então com 25 dias pré já está estimulando tem outra coisa que a gente não avaliou aí por exemplo que a gente vai estar interferindo a gente está pegando vacas com 35 dias pós-parto e essas vacas algumas delas podem ainda estar tardiamente fazendo uma polução alguns processos celulares no úter estão se remodelando e a gente está nutrindo esse útero uma proteína de um aminoácido de qualidade para ele também se remodelar então a gente interfere na célula uterina já a gente está interferindo no ósteo já lá no folículo antral e a gente está preparando o caminho também para o espermatozoide e quando migrar para fazer a fertilização tudo isso a gente vai estar já com cinco dias isso tudo eu estou respondendo que se a gente pensar em o ócito bom temos que entender que o ócito na verdade a viabilidade talvez já comece a ser determinada lá atrás mas se a gente pegar um pedaço da história dele para frente a gente vai influenciar a gente vai ajudar até estudos com estresse térmico mostram que se a vaca foi exposta 90 dias antes da da inseminação a um estresse térmico severo talvez esse esse ócito vai ovular já esteja comprometido quando a gente fala numa história curta pensando numa história não eu quero nutrir melhor meu folículo pré-ovulatório eu quero dar um né um caminho melhor para o meu espermatozoide chegar então vou botar e tudo isso obviamente eu estou falando com base nos dados esses que o professor Maio já mostrou que aumenta tem aumento de aminoácidos intrauterino o perfil de aminoácidos é enriquecido e tu aumenta então um pool de proteínas ali que vão depender desses aminoácidos para crescimento desse embrião e para um melhor reconhecimento e até desculpa pode terminar só para finalizar eu acho que também mistura um pouco com a pergunta que eu vi embaixo da questão do folículo pré-ovulatório no momento que eu tenho o folículo pré-ovulatório que eu mostrei ali nos dados que a gente conseguiu que é um folículo pré-ovulatório maior sim com certeza isso já tem dados até estava vendo os dados do professor José Quinha tem dados nossos do professor pesquisador Luiz Pfeiffer lá da Embrapa Rondônia também que mostra tamanho de folículo pré-ovulatório é correlacionado obviamente com tamanho de corpo lúteo e tamanho de corpo lúteo é correlacionado com secreção de progesterona secreção de progesterona maior tem mais chances de um reconhecimento materno e um melhor por um melhor crescimento melhor nutrição do embrião e até eu acho que levando isso mais no campo o que a gente tem visto hoje em leite quando a gente fala em perda embrionária que eu acho que é um número que muita gente nem mede direito entre os 30 60 e as fazendas que a gente tem acompanhado ali é uma redução as fazendas melhores entre 3 a 5% e quando você pega fazenda que realmente hoje porque assim se a gente pega fazendas boas nos Estados Unidos a perda embrionária normal é 20% se a gente falar no Brasil vai ser 25 30 então se a gente consegue hoje nos trabalhos com os clientes nossos que a gente tem acompanhado uma diminuição de perda embrionária de 3 a 7% o quanto que isso impacta no custo e você vai empreender essa vaca mais cedo ela vai começar a produzir mais cedo tudo aí é uma cadeia e quando a gente leva isso para o gado de corte eu acho que ainda o impacto ainda é maior você tem uma estação de monta um momento para emprenhar essa vaca e se você consegue emprenhar ela na primeira inseminação ou na segunda no ir para o boi para o repasse e tudo isso com alguns parceiros nossos também a gente já tem visto os dados de melhora em taxa de preencheza na primeira inseminação e também essa menos perda embrionária então assim eu acho que no campo o que a gente vê hoje o que são as estratégias que a gente pensa é realmente emprenhar essa vaca ali no inicio da estação de monta a gente vai ter todo o benefício também de genético e essa vaca vai parir mais cedo também lá o bezerro cedo e por aí você vai conectando as coisas bom vamos voltando aqui mais algumas perguntas existe um trabalho mostrando existe algum trabalho mostrando diferenças em morte embrionária em gado de corte acho que essa você até tocou né na verdade esses trabalhos que a gente o segundo experimento ali a gente como eu falei né deu um tempo de 5% sem diferença estatística né mas a gente acredita que talvez ampliando assim conhecendo os números de reprodução a gente amplia para mil vacas para o grupo assim é muito provável que eles 5% se transformam na diferença estatística tem outra pergunta aqui auxilia no se a suplementação de metionina auxilia o melhoramento da carcaça do feto não sei responder o que a gente sabe de leite né assim que afetou alguns principalmente metabolismo energético alguns indicadores que até o trabalho da Carol mostrando que esse bezerro ele teria um metabolismo gliconeogênico melhor para absorção de ácidos graxos né a gente pensando bezerro nasceu tomo colosto o leite então se ele consegue absorver aquilo melhor ele pode ter um ganho de peso ao longo prazo né assim desmamar mais pesado a gente não tem nenhum trabalho ainda né mostrando acompanhando até até a desmama até assim isso é um essa pergunta chega lá uma dor né porque na verdade todos os estudos que a gente fez esses três estudos a gente sempre teve essa intenção tá até respondendo assim essas segundas intenções e aí eu já respondo uma pergunta que eu acho para trás do Matheus também que é a questão se eu acho que no no começo da da gestação da gestação esse embrião assim da metionina pode afetar significativamente o bezerro o crescimento do bezerro lá na frente se eu fosse apostar eu apostaria que sim tá se tivesse uma condição de falta de metionina e nível de metionina adequado dizendo em falta tá falta de metionina também essa é outra seara para a gente entrar em discussão porque obviamente aquelas células talvez não terão todos os recursos né não vai ter todos os recursos para ter uma origem de qualidade qualificada obviamente isso vai se arrastar esses efeitos vão acabar se arrastando ao longo da gestação toda e esse começo do embrião aí aí eu me lembro do professor Maurício pesquisador da Entrapa lá de Brasília que é onde ele é o foco dele na hipogenética era justamente nesse momento que é o momento por exemplo a hipogenética a metilação ela faz parte inclusive para neutralizar o crotossomo X durante o processo então se a metilação é tão importante assim nesse início desses processos eu apostaria que sim a gente ter animais com deficiência de metionina em briones com deficiência no começo na formação isso vai afetar de alguma forma lá na frente também essa formação do tecido muscular sistema nervoso central por aí vai mas a gente não conseguiu fazer isso porque nas propriedades comerciais a gente tem uma dificuldade disso né de pegar o peso ao nascer do bezerro de depois fazer uma biópsia até a gente chegou a realizar a biópsia em uma delas que foi a primeira das novinhas mas a gente acabou não conseguindo ir muito além porque a gente dependia de outras coletas mas está no plano está no plano e até puxando aqui para a pergunta do Fernando poderia dizer que as receptoras de embrião a metionina vai me ajudar no crescimento do folículo e no próprio corpo lúteo eu acho que está ligado né é obviamente a gente não chegou a trabalhar diretamente com isso mas aparentemente tem uma resposta muito boa nessa questão do crescimento do folicular o fato até de estar sendo mais exigido esse tecido variando vai ter uma taxa metabólica maior possivelmente vai precisar de mais nutriente a gente fornecendo esse nutriente mas isso é uma preocupação tem duas linhas aí que a gente está começando a explorar espero agora que nessa próxima situação de monta a gente já tem alguns outros experimentos alinhando com o Duda também que a gente vai continuar e mais profundo na célula mesmo para tentar identificar essa questão do estresse trêmico e todo o efeito na reprodução e com a metionina ali e também o número maior de animais para pegar maior diferença em fertilidade a gente sabe que esse é o nosso grande desafio número de animais para pegar diferença em diferença de preenês porém hoje quando a gente olha numérico a gente já está muito certo dos resultados e assim vai muito com o que a gente está vendo em leite que a gente já estuda há 30 anos a parte de reprodução um pouco menos 10 anos os últimos 10 anos mas os dados se repetem por favor Duda eu queria fazer um gancho porque antes que me escape havia uma pergunta que estava falando que a questão dos monogásticos já se vê muito resultado com a supermutação do oitonino se eu acredito que em galecórdia seria o mesmo e acho que se mistura o que eu estava falando porque o que a gente sabe hoje a gente sabe que e eu mostrei no começo da apresentação a EATF ela está e ela veio para ficar cada vez mais à medida que a gente for tecnificar e que o preço da terra for ficar cada vez mais caro a gente vai precisar de tecnologias muito mais concentradas muito mais intensificadas então o melhoramento genético ele vem na carona e o rebanho nacional brasileiro ainda tem que melhorar mas tem muita coisa boa nossa a gente vai para o campo a gente vê assim fazes espetaculares em termos de qualidade de genética mesmo e obviamente no monogástico no suíno foi assim no franco a medida que tu vai selecionando animais para produzir mais carne obviamente que tu vai ter que dar mais combustível para que os animais convertam essa né ajustando porque realmente ele precisa né não olhar só a coisa bruta mas tanto assim né proteína bruta a gente não deveria tocar no assunto mais né é olhando tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo é parabenizando pela palestra e perguntando né que no experimento um a gente suplementou 15 gramas de metionina por 95 dias custo dose e tal Rodrigo custo isso tudo me manda um e-mail que a gente conversa e chega num plano ótimo para você trabalhar essa questão da dose de 15 gramas foi meio assim bom vamos trabalhar com o que não existia referência nenhuma para corte então a gente olhou um pouco a dieta o requerimento ganho de peso comparando com o que a gente já sabia em leite a gente sabia assim um custo muito alto 15 gramas para corte não se paga por isso que nos próximos experimentos a gente já trabalhou com 5 e 3 gramas e é onde a gente está vendo respostas muito parecidas né então hoje do Smartamine né que a gente fala aí de 5 gramas do Smartamine ele vai estar oferecendo 3 gramas de metionina metabolizável que é 60% então é isso que você tem que falar né quantos gramas de metionina metabolizável e a gente acredita que vai estar aí viu talvez o gado europeu a gente ainda tenha dúvida se ele tem uma exigência um pouquinho mais se seria 5 gramas o Nelore eu já estou bem certa que 3 gramas ali a gente vai conseguir trabalhar e ter resultado na verdade a gente já está vendo no campo já tem respostas com parceiros aí que aumentou a taxa de preneza em torno de 6% em 5 fazendas a gente avaliando foram suplementadas na média de 90 dias e assim aí é pôr a conta quanto que custa todo o protocolo de inseminação se eu emprenhar essa vaca no primeiro na primeira inseminação quanto que isso impacta então mas vamos vamos conversar sobre isso depois eu queria fazer um gancho nessa questão que você tocou porque um grande desafio no corte sempre é claro que quem trabalha com salmineal já pensa nisso também mas é que a gente tem um amigo criador que diz assim gado quando eu faço uma colheita de pasto a cada 15 dias por exemplo então eu tenho lavoura de pasto eu vou ali e ofereço uma lavoura de pasto para os meus animais e eu acho que o grande desafio do pecuarista é justamente entender o momento certo da entrada da saída tem várias tecnologias para tornar isso prático a questão do olho muitos tem o olho afinado de acordo com o capim mas também tem toda a questão de adubação então isso tudo interfere obviamente se a gente pegar uma forrageira bem adubada no momento de entrada certo você vai ter uma oferta de aminoácidos você pega uma forrageira que já é uma passagem um pouco degradada ou aquele eu usei o exemplo da questão da uva choveu menos a planta mudou o metabolismo dela vai ter outro fértil de aminoácidos então a questão da pecuária hoje de precisão acaba evoluindo para essas questões tu vai me perguntar pô Eduardo mas aí eu tenho uma pastagem de altíssima qualidade eu estou botando metionina fora porque eu já tenho metionina suficiente na pastagem tá mas quem é que vai saber prever se realmente tu vai ter no momento certo então é aquela coisa acho que mais ou menos a suplementação mineral já trabalha com isso também tem um fornecimento que tu sabe que vai garantir o mínimo com aquilo se tu tiver um a mais né e voltando no leite né desculpa gente eu sou muito leiteira ainda eu estou entrando no mundo de corte mas eu voltando sempre nas minhas referências de leite a gente tem bastante já desenvolvendo um trabalho interessante no Chile Colômbia alguns clientes também em Nova Zelândia Austrália com vaca de leite a pasto né e assim já existia a gente já fez mapeamento dos pastos e tudo mostrando a deficiência de metionina e lisina nos pastos isso é claro e tem então assim um dos primeiros aminoácidos limitantes no pasto também vai ser a metionina então existe uma deficiência de metionina mesmo se a vaca tiver num pasto aí de 28% de proteína primeiro que é proteína bruta de pasto a fração da proteína do pasto 80 ou 90% degradado no rumen né então o que chega lá no intestino é muito pouco então a gente já começa então até conversando com a professora Marina ontem de Lavas a gente quer fazer um mapeamento aí mesmo tentar entender mais essa composição de aminoácidos do pasto e até pra hoje a gente já tem uma precisão muita coisa ainda aprendendo pra formular por aminoácido pra leite em um TMR como que a gente vai fazer isso também pra gado de corte a passo como nós vamos aplicar o mesmo sistema e fazer essas recomendações mais corretas né tem outra outra pergunta aqui do Luiz Silva se a gente espera uma diferença grande em bio acredito que é a biodisponibilidade talvez da metionina né entre gado de corte e gado de leite se você conhece o produto estendado científico mostrando a quanto que é bypass o quanto que é biodisponível quanto que quebra ou não quebra né como que funciona essa degradação dele eu não tenho dúvida em relação aos nossos produtos é muito assim um gado de corte mesmo que ele esteja numa dieta de 100% de 90% 80% de grão eu não acredito que o pH do rumen vai chegar a 4% e ele vai sobreviver por muito tempo né então pode ter uns picos ali mais baixo mas a ADL metionina o Smartamine ele só vai quebrar a proteção em pH abaixo de 4% na verdade bem abaixo de 4% então a gente não acredita que isso vai acontecer uma diferença quando a gente compara a biodisponibilidade do leite para corte em relação ao MetoSmart bate menos ainda porque como o rumen do gado de corte ele vai estar um pouco vamos falar menos cheio do que quando a gente compara uma vaca de leite é chegar ali e já vai ser absorvido pela parede do rumen o MetoSmart né as outras fontes a gente bom a gente tem dados mas não pode falar muito aqui eu acho que ficou uma questão aqui Fernanda da questão dos touros que eu gostei da pergunta já estou desafiando o Matheus mas é o seguinte eu tenho eu tenho central de inseminação para fazer tem lugar tudo certo para dar para fazer com europeu é só a gente testar na verdade eu acho que com base nos brincadeiras a parte com base no que a gente está vendo na vaca se a gente pegar um touro central por exemplo ou mesmo um touro a campo um touro jovem eu digo um touro central porque ficaria até mais fácil de repente estudar alguma coisa nesse sentido mas eu acho que teria efeito sim no espermatozoide eu não espero uma resposta diferente na questão da modulação da temperatura no touro e da vaca acredito que a resposta vai ser muito parecida na modulação do primeiro touro porque o efeito da metionina é o efeito lá na cadeia respiratória que é não importa o sexo vai ser igual então esse padrão de resposta isso deverá interferir sim nessa qualidade espermática de repente talvez esses animais suplementados a campo talvez seja uma coisa a ser observada e até a gente volta ali na questão das primíporas nós temos a mesma dúvida em leite se é porque é um animal que ainda está em crescimento será que esse animal realmente não tem o requerimento a margem de aminoácidos quando a gente olha os trabalhos do Milo também houve uma diferença sem perda de menos perda embrionária maior taxa de prenezes copa em vacas múltiplas do que as primíporas então a gente fica esse questionamento o que realmente está faltando ali para a gente entender um pouquinho do metabolismo dessas primíporas que ainda tem o requerimento de aminoácidos para crescimento também há mais alguma aqui tem uma do Edgar a suplementação de metionina na gestação pode influenciar a reprodução da progênio a gente falou um pouquinho mas se quiser na verdade assim essa do Edgar acho que se mistura um pouco com aquele slide que eu mostrei do pessoal da Flórida daqui que fez esses estudos com estresse térmico no momento que eu estiver suplementando uma vaca ao longo da gestação e estiver modulando claro que aí vamos falar abrir um parêntese foi uma questão que eu me perguntei também lendo esse trabalho pessoal da Flórida se no gado de corte isso não seria impactante falando em Rio Grande do Sul não porque você não vai ter estresse térmico nessa época do ano onde a vaca vai estar gestando depende muito do momento não nesse momento então quando a gente pegar aquele gráfico dos momentos amiogênia tipogênese no Rio Grande do Sul vai ter picos de calor que é dezembro, janeiro fevereiro março já começa a esfriar então vai ser esse momento estratégico talvez no restante do país mais pra cima centro-oeste norte aí sim até a gente tem aqueles gráficos da temperatura ali que mostram a temperatura elevada no período aqueles de Marabá no período pré-parto altíssimo então talvez em regiões distintas essa estratégia tem que ser pensada de acordo com o perfil da região essa estratégia nutricional então eu acho que até liga essa pergunta que está aqui também se a metionina seria um recurso para o período vazio forrageiro ou não teria um momento certo para suplementar na verdade assim a metionina ela é um nutriente a gente não está falando de um aditivo então o animal teoricamente precisaria dela o tempo inteiro quando a gente olha as deficiências nas dietas agora estrategicamente pensando em corte questão de custos seria a gente está estudando a gente terminou um trabalho bem interessante no centro de pesquisa da NutriPura até semana que vem a gente vai tocar um pouco nesses dados que os animais que foram suplementados durante o período do passo ele ganhou mais peso no período de adaptação então pode estar ligado também toda essa questão hepática esse animal está mais preparado para o desafio ali no momento do estresse liga a glutationa a gente está até esperando a análise de glutationa agora para fechar a conclusão desse experimento e aí quando a gente fala em período a pasto a metionina não vai resolver o problema se não tem forrageira se não tem a comida básica ali o arroz com feijão realmente seria para uma estratégia que nesse caso a gente falando reprodutiva pois lá no momento estação de monta visando melhora nos índices reprodutivos agora a gente está avaliando a questão no confinamento a gente sabe que dietas em confinamento tem muito milho milho já tem mais metionina talvez seria a metionina não seria o primeiro limitante sim a lisina então a gente está fazendo um estudo completo para realmente usar o produto onde tem necessidade tem uma pergunta aqui bem interessante essa questão relacionada a criopreservação do imbrido e aí eu acho que mistura um pouco com o resultado do pessoal de Linóis lá do Diego do Felipe porque nesses estudos eles viram maior deposição de lipídio dentro do embrião e aí é uma pergunta porque já se sabe que há uma correlação negativa entre presença de lipídio dentro do embrião e a criopreservação então na verdade eu acho que tem um livro aberto ainda para se estudar isso se a gente fosse simplista no raciocínio talvez a metionina nesse caso até prejudicaria essa criopreservação e favoreceria esse embrião fresco para transferência mas não não tenho lembrança assim da utilização da metionina é o que a gente sabe ali que alguns trabalhos até em ratos e humanos também mas ali no meio quando coloca até um trabalho que o Milo mostra muito que testou com aminoácidos no meio aí tinha zero de anormalidade só com vitamina tinha 100% de anormalidade depois eles foram testando cada coisa e viu que a metionina tinha um impacto muito grande quando dava todos os aminoácidos menos a metionina tinha embrião anormal agora essa questão do congelamento aí depois descongelar é interessante porque o que o Felipe e o Milo falam muito é bom nesse momento antes eu não sou da reprodução eu estou aprendendo com muitos nos últimos anos mas essa parte de implantação antes da implantação pode servir de uma reserva energética um alimento para o embrião sobreviver durante esse período então ele tem mais lipídia ele tem uma reserva energética maior antes da implantação começar a receber o alimento da mãe do útero o que mais? acho que é isso? acho que é isso acho que é isso bom se ninguém tiver mais nenhuma pergunta gostaria de agradecer imensamente todo mundo ficamos aqui por duas horas desculpa novamente a interrupção que a gente teve mas graças a Deus voltou Duda muito obrigado com mais essa a gente junto tem sido uma experiência muito boa trabalhar com vocês a gente está descobrindo muita coisa nova junto e eu tenho certeza que tem muita coisa nova para vir para os próximos anos e esse mundo do gado de porte é só o começo para a gente muito obrigado a todo mundo uma boa noite fiquem com Deus e até semana que vem para o próximo webinar obrigado obrigado pelas perguntas obrigado Fernanda tchau tchau